e tem que for the ride my friend olha aí caraca gal olha que é isso aí caramba olha a mesinha que você falou homem assim ó olha aí o my previous video o youtube onde é baioc baioc dreamhack sweden we show the executive now i'm doing another video agora eu já ganhei a moral agora eu vou falar em português 40 por hora aqui fazendo o que é melhor